Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ednilson e hoje eu vou falar sobre o tema Design Didático e Criatividade. Esse tema faz parte de uma atividade da disciplina Ambientes Virtuais e Mísios de Comunicação do curso Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância. Inicialmente nós vamos definir alguns conceitos. Dentre eles nós destacamos Criatividade e Inovação. Criatividade é o processo de idealizar coisas novas. Inovação é fazer coisas novas. A inovação depende da criatividade e a inovação somente vai existir quando uma ideia for materializada, independente se ela está no papel ou no laboratório. Dentro desses pontos abordados, nós temos alguns problemas de inovação que são vivenciados na educação. A diferenciação e a inovação pedagógica não são facilmente patenteáveis, faltam ideias e modelos novos na educação, faltam hábitos de reflexão sobre as experiências pedagógicas, falta liberdade experimental e falta perspectiva do negócio na educação. Bem, diante desses fatos discutidos, é mais fácil inovar na educação à distância ou na educação presencial? Nós temos que levar em consideração diversos fatores. Na educação presencial, nós podemos identificar hoje que o processo de ensino e aprendizagem é arcaico. O processo não mudou durante vários anos. Na educação à distância, nós devemos utilizar tecnologias da informação e comunicação para que facilitem e substituam a presença física de um professor. Essas ferramentas vão poder auxiliar no ensino à distância um processo de ensino e aprendizagem por parte do aluno de modo mais interativo e com maior ganho de atenção. O que o designer representa? É uma disciplina que visa a criação de objetos e ambientes, obras gráficas, que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas e estejam em conformidade com as demandas da produção industrial. Já o designer é aquele profissional que vai trabalhar, que vai criar aquele produto que foi determinado anteriormente, desde que siga os padrões pré-estabelecidos de conformidade e estética. Vamos pensar um pouco. O design didático, ele vai utilizar as tiques e materiais didáticos comuns. Então, todas as tiques e ferramentas que estão disponíveis na atualidade, como aquelas descritas anteriormente, são selecionadas de forma que elas atendam àquela necessidade daquele conteúdo que vai ser explicado. Então, elas são separadas e organizadas de acordo com o interesse do professor. Posteriormente, após essa aplicação do design didático, todo esse material que foi separado e levantado, ele vai produzir materiais didáticos e interativos. Esses materiais didáticos sofreram um processo de transformação, algo que era, digamos, estático para algo dinâmico. Isso vai ter uma interação que vai favorecer o processo de aprendizagem e também estimular a autonomia do aluno durante o material que ele está estudando. Então, durante esse processo de aplicação do design didático, nós temos um ponto principal, a criatividade. É aí que entra o processo de utilizar as melhores ferramentas com a melhor inovação a ser aplicada. Diante disso, nós temos uma metodologia para a preparação de material didático. Essa metodologia é dividida em seis etapas e, geralmente, todo o curso que vai ser desenvolvido durante a aplicação do design didático, recebe, passa por essas fases. A primeira é o seguinte, defina os objetivos da aprendizagem. A segunda, defina as tarefas de aprendizagem. A terceira, estruture o curso. A quarta, escolha o conteúdo. A quinta, escolha as mídias apropriadas. E a sexta, define a avaliação. Vamos conferir o que nossos colegas estão dizendo sobre o design didático? Com isso, a gente fecha o conceito de todas as fases necessárias para aplicar um design didático em determinado curso. Aqui estão algumas referências e eu me coloco à disposição e agradeço a atenção de todos.